Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado, doutor Del Dauto, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A presidência, o primeiro orador escrito, é o novo deputado Jarir, que dispõe de 10 minutos. E antes da fala do novo deputado, eu quero registrar a presença aqui do meu amigo, o meu irmão Marcos, que eu tive a honra de trabalhar muito tempo com ele no SEASA. O Marcão é o pai do Gerson, jogador do Flamengo. Estou nos visitando aqui. Obrigado pela sua presença, Marcão. Boa tarde, senhor presidente, novos deputados, assessores, público presente. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala sobre a precariedade do transporte público no estado do Rio de Janeiro. Em especial, o sul-fluminense. O trabalhador, a trabalhadora, que depende diariamente de fazer uso do transporte público, ele sofre muito. Um transporte público onde a passagem é cara. Um transporte público onde não tem ar-condicionado. Um transporte público onde o trabalhador ou a trabalhadora fica no ponto de ônibus horas e horas e muitas das vezes o ônibus não passa. E agora a resolução do Detro permite um aumento de acordo com alguns setores, alguns municípios, alguns lugares, de 2%, 4% e 10%. Porém, tem acontecido onde alguns municípios o aumento da tarifa de passagem de ônibus tem chegado a 20% a 70%. Isso, no final do mês, do bolso do trabalhador assalariado, faz uma diferença enorme. Então, eu, enquanto representante da população, fiz um ofício ao Detro pedindo explicação baseada em que esse aumento acima da inflação, acima do que está estipulado pela resolução. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Santa Isabel, do Rio Preto, à Barra Mansa. A passagem aumentou quase que 70%. Recentemente, eu fiz um ofício, estou aguardando o Detro me responder, onde a passagem de Piraí à Barra Mansa também teve um aumento grande. Então, chamo a atenção para que, quando for conceder um aumento de tarifa no transporte público, que possa basear realmente na inflação. Porque o trabalhador ou trabalhadora que, no final do mês, recebe um salário mínimo e tem esse ajuste na passagem de forma abusiva, fica muito difícil. Então, eu estou aguardando ao presidente do Detro, Leonardo Matias, a quem também não posso deixar de agradecer, porque todas as vezes que eu assono o Detro, ele me responde. Está pronto a dialogar. E, quanto ao aumento da passagem de ônibus em Santa Isabel, do Rio Preto, à Barra Mansa, ele reuniu as empresas e conseguiu abaixar o valor da passagem de ônibus. Mas estou aguardando agora a resposta de alguns outros municípios, entre eles o de Arrozal e de Piraí. Outro assunto, senhor presidente. Eu quero usar essa tribuna para poder também me posicionar que, como membro da Comissão de Educação, tenho visitado algumas escolas do Estado. Que os alunos vêm sofrendo, vêm passando na sala de aula com a falta de ar-condicionado e a falta de ventiladores é inadmissível. Fiz o contato com a Seduc e estou, através do diálogo, buscando para que a Seduc tome providências o mais breve possível. Porque o aluno que está concentrado dentro da sala de aula, prestando atenção no professor ou na professora, com calor intenso que vem fazendo, senhor presidente, não tem como aprender. É inadmissível. Então, fica aqui a fala deste deputado para que o Estado de Rio de Janeiro, o governo do Estado da Seduc tome providências quanto à questão do calor imenso, intenso que vem acontecendo e os alunos na sala de aula sem ventiladores e sem ar-condicionado. visitei na última segunda-feira o Instituto de Educação Professor Manuel Marinho e saí de lá, presidente, pingando suor, muito suor, pois a sala de aula é a escola muito quente, um calor intenso. Não tem como nenhum aluno, nenhuma aluna aprender dentro da sala de aula com esse sofrimento que vem acontecendo junto algumas escolas do Estado. Então, senhor presidente, no dia de hoje, fica aqui a fala deste nobre deputado e eu quero agradecer a vossa excelência por esta oportunidade. Muito obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.